Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental. Neste vídeo nós vamos falar sobre os valores e a diferença entre valores relativos e valores absolutos. Você já se perguntou o que é o bem, o que é o mal? Quem define esses valores? Quem é que pode dizer o que é certo ou errado, justo ou injusto, bom ou mal? Bem e mal são valores que atribuímos aquilo que observamos no mundo. Estes valores são construídos social e historicamente, isto é, depende de nossas vivências. Ideias como bom ou mal, certo ou errado, justo ou injusto, estão naquele campo do que nós compreendemos como valores, aquilo que de certa forma guia as nossas ações cotidianas, são qualidades que atribuímos às coisas do mundo. Esses valores, eles estão relacionados a uma discussão mais aprofundada sobre a ética e a ética tem relação com respeito, a igualdade, a construção dos valores, a construção dos direitos. Então a ética nada mais é do que uma reflexão sobre tudo isso, uma reflexão, um aprofundamento sobre cada um dos conceitos que nos dão, de certa forma, uma noção de como nós nos comportamos, de como acontecem aí as nossas condutas mais cotidianas. O que são exatamente então os valores? Os valores nada mais são do que as qualidades potenciais que resultam da apreciação que o indivíduo ou sociedade faz de um objeto. Parece difícil, mas não é tanto assim. Vejam essa imagem aqui, então nós temos uma lixeira bem posicionada aí de uma prefeitura, ela não está destruída, não está vandalizada, nada, mas o que nós temos ali do lado da lixeira, ah, isso é terrível, né? Isso me causa um sentimento de nojo, irritação, incômodo, vergonha. Então são ideias que me afetam, né? São sentimentos que eu tenho ao presenciar cenas como essas. Quando eu vejo cenas como essas ocorrendo, isso me causa certos valores morais. Eu atribuo a essas ações valores morais como isso é ruim, isso é uma postura má, condenável, injusta, errada. Jogar lixo no chão pra mim é inadmissível, porque isso me afeta negativamente, tá? Então os valores relativos, eles são aqueles que vão depender justamente das vivências de cada pessoa. Pra mim é extremamente desagradável ter um ambiente sujo. Então esses sentimentos, eles vão surgir independentemente das minhas escolhas, são sentimentos que acabam surgindo pelas minhas vivências. Os valores relativos são aqueles que dependem das diferentes vivências, criações, projetos de vida, cultura, sociedade, etc. Eles variam de sujeito pra sujeito ou de grupo pra grupo. Por exemplo, se tratando dos valores morais, nós temos as ideias de bom e mal, certo ou errado, justo ou injusto, tá? Então é muito clássica aquela ideia de que o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Por quê? Porque esses valores, eles são relativos, eles vão depender do sentimento de cada um, das vivências de cada um, tá? Enquanto os valores absolutos são aqueles válidos por si mesmo. Isso significa que eles são independentes do contexto social, histórico ou cultural. Eles podem ser aplicados universalmente. Ideias como justiça, solidariedade, honestidade, empatia, generosidade, educação, igualdade, compaixão. São valores importantes, valores aí absolutos porque podem ser aplicados independentemente do contexto, tá? Bom, então neste vídeo nós conhecemos o que são os valores, entendemos o que são os valores, diferenciamos valores relativos, ou seja, aqueles valores que dependem das vivências de cada um, dos valores absolutos, aqueles valores que são universalmente aplicáveis. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!